Música Veja só que bom que era, oh, 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 a Aurora Um lindo apartamento, concorrer elevador E a refejeira do lado, os dias de calor Matamentos do nome, você feria agora, oh, 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 a Aurora Se você fosse sincera, oh, 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 a Aurora Veja só que bom que era, oh, oh, a Aurora Se você fosse sincera, oh, oh, a Aurora Veja só que bom que era, oh, oh, a Aurora Um lindo apartamento, concorrer elevador E a refejeira do lado, os dias de calor Matamentos do nome, você feria agora, oh, oh, a Aurora Se você fosse sincera, oh, oh, a Aurora Veja só que bom que era, oh, oh, a Aurora Se você fosse sincera, oh, oh, a Aurora Veja só que bom que era, oh, oh, a Aurora Veja só que bom que era, oh, 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 a Aurora